Eu dou a humanos armas para destruir o Kriptoniano, e eles usam para roubar um banco. Qual de vocês fará o que os humanos não conseguiram? Certamente o Kriptoniano não é páreo para seus seguidores mais devotos, Dessaad, Kanto e seu próprio filho selvagem, Kalibak. Eu até já localizei o Kriptoniano na estrutura que os humanos chamam de Planeta Diário. Permita-me enviar uma equipe de parademônios para buscar a inconveniência encapuzada. Pois bem, Dessaad, quero o Kriptoniano bem aqui, onde eu vou lidar com ele. Caso contrário, eu vou lidar com você. Clark falando. Terminei minha análise das armas alienígenas. Com certeza são de Apocalipse. Já vou pra aí. Opa! Não tá vendo que eu tô trocando de roupa? Ah, é. Desculpa, Sid. É... Você vai demorar muito? Eu mando bomba de Kriptonita. Não tá vendo que eu tô gritando de roupa? EnfimCH! Não tá vendo que eu tô gritando de roupa? Pegamos! Senhor Kent! Senhor Kent! Os seguidores do Darkseid raptaram o Cid. Parece que o Superman vai ter que ir até a Apocalipse pra salvar ele. É, acho que sim. Desaad, eu mandei trazer o Kryptoniano. Não, é o Homem de Aço? Homem de Aço? Esse peixinho não é nem o Homem-Bagaço. Só um instantinho, Monte Rushmore. Superman é meu amigo e ele vai ficar uma fera por você me raptar. É parceiro de Kal-El de Krypton? Se é assim que chamam o Superman, então sim. Desculpa, é difícil te entender. Tem catarro na sua garganta ou o quê? Você ousa caçoar do deus de Apocalipse? Só acho que a equipe feiosa aí teria chances melhores de seguir ordens se conseguissem entender você. Mamãe diz que eu sou bonito. Já basta. Esse tolo atrairá o Kryptoniano até nós. Então pode viver. O bastante para ver o amigo cair em nossa armadilha. Segundo as leituras, o tubo de explosão se originou na sala do trono de Darkseid. Entrar vai ser bem fácil. Sair de lá é que vai complicar. Esse Sid Sharp, ele é seu amigo? Ele é alguém que precisa de ajuda. Sid? Sid Sharp? Demorou, hein? Superman, cuidado! Veio mesmo atrás dele. Então esse é o outro Superman? E o outro Superman pode viver. Eu vou ouvire um pouco.